Foca no Ricardo, trava ele aqui, trava ele nesse cantinho Boa, boa, boa E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, é o seguinte, esse episódio aqui é a guerra que a gente fez aí no factions.com.br Beleza, a primeira guerra do servidor, tá muito, muito insano Então assiste aí o vídeo, deixa o likezão aí pra mim E vem jogar no factions.com.br, beleza? Tá rodando uma promoção lá no site, então aproveita E é isso, bora pro vídeo Que isso, liberando em oito? Que que é isso? Calma aí, calma aí, calma aí Meu pai amado, o que tá acontecendo já? Cadê vocês? Cadê vocês? Mano, onde vocês estão? Aqui, 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 eu tô te falando Eu tô sem som no Minecraft, velho Que que eu faço aqui, velho Que treta é essa? Mano, não dá pra fazer nada enquanto não passa essa parte aqui, né Meu Deus, não sei Cara, que que é isso, velho Ó o cara morrendo aqui, ó, morreu um Opa Ó o salsicha aqui, salsicha Ixi, a Mari caiu Tem uns caras vindo aqui, os caras já sabem que é a gente, já Nossa, eu tô com a tag dono, né, mano? É isso que é complicado, velho Tem uns caras vindo da esquerda aqui, ó Ó aqui, é um sozinho aqui Gruda, 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 gruda aqui, ó Gruda aqui Não entra no meio, não entra dentro Gruda, gruda Regaça, regaça, regaça Ó, sem... Quase, quase, quase Ele trocou Nossa Posição, 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 posição Ah, agora tá legal, agora tá legal Tem uma fec ali Bora, 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 bora Nossa, olha o tanto de gente dropando aqui Vamos pegando essa fec da direita Mano, essa arena, ela é bem pequena, velho Cuidado, mano É, afinal vai ser contra o Ricardo ali, eu tô achando, mano Vai sim, mano Tem uma na esquerda aqui também, né Não, aqui o Ricardo S tá aqui, ó Verdinho ali, o nick dele, ó Arrastei o cara pra base aqui, ó Arrastei ele pra base, ó Tem que botar as tags na próxima guerra da fec, mano Aí vai ficar massa, né Aí dá pra saber em quem bater É o maluco, ele sozinho, no meio norte É o Kautz Opa, quebrou alguém aqui Ele tá grudando no Luguel É, ele tá, ele tá me focando Sério, esse Kautz? Ah, e tem um staff aqui em cima, ó Nossa, aqui na esquerda tá rolando uma treta, meu amigo O cara não para de se bater, mano Eu tô com 52 só, mano Ele come muita cap, velho Eu falei que dois packs eram suaves Eu tô com um pack e meio Ah, que coisa a gente pega depois Os caras vão morrer, a gente pega Nossa, eu tô sendo focado às vezes por esse Kautz, mano Ele vai ver em mim toda hora, mano Toda hora ele ver em mim, velho Ele encosta um pouco do Luguel Ele quer me quebrar, mano Ele quer me quebrar Tá, 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 tá Boa, boa, boa Formação polvo Essa daqui é a formação polvo Quando tiver dor no merda, tá ligado? Eu tô olhando Não dá pra entender nada Ai, não vamos perder nem a pau essa guerra Acabou Olha lá, olha os caras aqui já Se der merda é a formação polvo, velho Formação polvo, beleza Mano, aquele ano outro tinha o quê? Os 200 players aqui Nossa, olha esse Kautz como vem O cara mete um in-lock na minha cabeça É, agora é estratégia, né? Vamos focar no Ricardo Vamos fazer o que ele tá fazendo Se ele não tá focando em bater Vamos ficar safe também Porque o senhor vai ganhar Vamos, vocês tem pote Então todo mundo pota uma vez E rusha na da direita Então, vai Bora, beleza Não, não Poteou e rusha na da direita Vai, vai, vai Bora, bora, bora Eu potei, eu potei É, potei, vou tirar uma brisa Bora, bora, bora Regaça, regaça Quase dropando um já Já, oh, vamos rotacionando Vamos juntar todas as brigas Vamos pra da esquerda agora Bora, bora, bora Vou trair mais uma galera ainda Oh, matou aqui quase Nossa 5 de life Você tem capacete aqui Zetrunk tá quase morto esse cara, mano Tá todo mundo poteado, velho Só retar eles É Nossa, esse carro tá me focando Cadê, cadê? Na base, na base Na base Olha o Kodos Tá no login Rebenta esse moleque Vamos deixar ele aí no campo, velho Rebenta, rebenta, rebenta Vai, vai, vai Gruda nele, velho Não deixa ele sair Vai, gruda, gruda Não entra na frente Não, eu acabei Vai, 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 vai Meu Deus, ele tem que ir Ele postou Não foi Tá ligado? Não precisa Não dá pra ele fugir Tá ficando 3, 4 grupos só, mano 4 grupos Olha o Dungran ali Como vai, menidão Qual tá mais forte? Da direita, né, cara? Ó, faz as contas Tem 15 ali, mano E a gente tem uma menina já É, a gente perdeu a Mari Isso que foi tenso É o Dungran que tá aqui preso? É Não sou eu que tô voltando no bloco, mas eu vim O Dungran na parede Todo mundo Nossa, na hora que fechasse force field Podia colocar força 2, velho Tem que matar os caras da direita lá, mano Eles tão ficando muito sozinhos, velho Senão eles vão ganhar, mano A gente não pode matar eles Tem que ser os outros packs Mas, mano, tem que englobar uma treta, então É Mas na direita os caras não vão, mano É, a gente tá perdendo muito set, mano É, a gente tá perdendo muito set, mano É isso mesmo O cara sem item aqui, nada, velho Morreu um na esquerda, pô Porque os caras na direita não tão perdendo set nenhuma É, então, mano, a gente tem que fazer um rushzinho na direita Não, mas a gente se pode também Mano, quando uma fech lá da frente for na direita A gente vai junto também, do outro lado E daí já era Gruda, gruda, gruda Mano, como esse cara ainda tem acesso Tem que ver quando alguém chegar aqui perto da gente Mandar nesses caras aqui, ó Pra rolar a treta lá dentro deles, mano Tem que dividir em time também Tipo, ficar um pouco pra cada lado E a gente tentar grudar uns caras Vamos dividir então time A e time B, mano Dividir um pouco pra esquerda e um pouco pra direita Sim, sim, fica metade na esquerda, metade na direita e já era Dá pra dominar ao contrário lá do Ricardo, né, mano O da esquerda? É, pra gente ficar, acho que o contrário neles Vai direita ou esquerda, mano Vai, domina-se da esquerda aqui então Vai pra esquerda, geral A gente fica contrário e já tá meio que programado, afinal Vamos ficar aqui sem tomar paulada agora, ó O Dangran tá tentando vir aqui, o que é isso? Vamos matar só o Ricardo, mano Tá dando nem pra ver ele Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? Matou, matou, matou Boa, boa, boa Cuidado, cuidado, cuidado Tão perdendo muita armadura, mano Oxe, acho que eu já vi uma calça lisa, devolveu? É, eu vi, eu vi, eu vi Caralho, esse calça, mano Esse calça tá me focando Mano, vou fazer o polvo, pelo amor de Deus Pega essa calça aqui, velho Peguei a calça, peguei a calça Mas era sem nada, só... Tinha que engajar a treta final, hein, mano Ó, tô marraçando pra ir, ó Pega aí, ó Ó, o Ricardo tá começando a sair da base dele Ó o Buja aqui entrando na gente Mano, a gente não rusha não A gente só segura, a gente só segura Eu tô oprimindo um cara aqui Tem um cara aqui no meio de nós É o Buja, é o Buja Vocês são todos malucos, mano Mano, para de bater no Dangran, mano Mano, vamos fazer a lula Vamos fazer o polvo, mano Tô com dois set full só, mano Esse cara me foca muito, velho Esse cara me foca muito Toda hora vem um cara aqui Quebra a barreira e me dá uma porrada na cabeça Vamos ficar no polvo até acabar esse jogo, velho Aí no final, uso todas as minhas poções Não deixa o Colts bater em nós É só um cara, só é É só o Colts, mano Toda hora esse mundo tá aqui, desde o começo Pera que ele não morre, mano Não morre nunca É que, mano, muita gente Não deixa ele sair, então Mano, o Dangran é um saco de pancada Ele tava pancado sem querer, mano Vamos fazer o polvo aqui também Não esquece de ficar todo mundo junto Vamos juntar e fazer 20 caras aqui Ela ficou com medo Vai, vai, vai É amigo, é amigo Alguém que tem dois pack aí, consegue me dar umas 10 cap? Tô com 30 só Eu tô com 30 também Eu tô com 30 Vem aqui, vem aqui Atrás Valeu Valeu, aí, top Não bate na bruna, caralho Não bate Mais 10, aí Valeu, valeu, valeu É guerra raiz, fi Olha o tamanzinho dessa arena Ah, mano, vai demorar isso aqui, família Então vamos acabar com esses caras, velho É o GTA, é o GTA Tem que grudar na parede Sem cap, sem cap, sem cap Não entra Quase, quase Sem bot e não mata, não Não mata, não mata Esse dá pra trocar Arrasta ele pra base Arrasta, arrasta Vem base, não parei, não parei Crita, crita, crita Vai, não morre, velho Crita, aí ele trava Crita, aí ele trava Relax, já vai morrendo o pota não O pota não O pota não Guarda essa pote pro finalzinho Isso aí não Tem um maluco dentro, junto com ele Nossa, jogou dentro dos outros caras Deixa eles matarem Nossa, os caras tão vindo É só um baitzinho Olha aqui, olha Olha o moleque aí de novo É, tem uns caras que vieram aqui Dá umas porradas neles pra eles não assustarem Para de ficar tretando com os caras do meio, mano Vamos ficar só aqui esperando, velho Só espera, velho É, eu também acho que é melhor esperar, velho É? Então, pronto Até, sei lá, alguém sentar uma força 2 Não sei, velho Tipo, vamos analisar a estatística A gente tem 33% antes de ganhar essa p*** Três fec Protege o rask aqui, ó Protege o rask aqui Fica todo mundo perdendo Se alguém quiser Alguém se proponha, tipo, tomar uma pote lá Tentar ver, tipo, tentar dropar algum cara X-aço, velho Manda no chat da fec aí Ô, GTA vai morrer aqui Esse cara tem 5 de vida Meu Deus Nossa, não morreu, velho Nossa, esse cara não morre em p*** Bora, bora, bora Meu pai amado Não bate nos caras que estão com a mesma máscara Não bate nesses caras, não bate nesses caras, não Para de bater nesses caras Para de bater nesses caras Ruxa nos PT lá Nossa Vamos geral, então, lá pro outro lado, bora Eu já tô hoje, eu tô aqui, velho Tá, tá, tô indo Tem que levar os caras nas máscaras lá As máscaras, eles não estão... Tem que focar os caras que estão quebrando e arrebentar, velho Mano, já sei Por que a gente não volta pra formação anterior? Aquele lugar lá Porque daí o Ricardo vai ficar no meio, mano Volta aqui, vem cá Volta todo mundo na posição inicial aqui, ó Volta, então, volta, volta Vai, 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 vai Nossa, mas os caras tão na pedrada ainda, velho Que o maluco da fé que te mandou, tá ligado Pra nós ruxar nele É o Ricardo que tá mais forte, velho Daqui a pouco ele vai atacar a gente, velho Não, mas a gente tá em parceria com o outro O certo seria a gente ruxar, velho Ruxar no Ricardo, velho Só que os máscarados não vão Mano, o Ricardo tá em 30, né, eu acho que eles estão em duas fecs, com certeza É, então, tem muito, né Olha aí, vocês estão... Nossa Mata esse GTA Nossa, o que que é, mano? Nossa, o que que tá aí? Alguém ruxou na gente, o GTA Vai, vai, GTA Nossa, o moleque tá ruxando um pouco Toda hora, mano O Phil mais sup tá falando pra fazer time com os máscarados Sim, sim, eu tô aqui no meio deles Eu vou entrar no meio deles e vou ficar da fim deles Fica no meio deles, vamos pra cima do Ricardo Bora pra cima, bora pra cima Só que não vamos no tão pra cima, não Vamos fazer com que eles também vão pra cima Senão eles vão deixar só a gente ir Mano, eu acho que tem que ruxar de uma vez ou... É, ruxar, ruxar Vamos fazer a treta final dessa porra, já era Vai, tipo, cercando eles, mano Vai ganhando território, exatamente isso Vai, ganha território essa... Vai, vem, vem, vem Vai, vamos indo no shift, vamos indo no shift, comer os caras Isso, pronto E vai batendo neles, mano, vai batendo neles Pronto, aí sim Não tem como perder não Pronto, vai juntando neles, vai agrupando Vem todo mundo, não fica parado aí não Vai, vai Mas fica na formação, não vai muito Vai e volta, vai e volta Mano, vamos ruxar todo mundo e potar então De uma vez, bora Vai, quem tem pote, pota Eu tô dando o que ele tá dando pra retar, sinceramente Agora Mas mano, vocês não tão focados pra ganhar, tá ligado? Tem que matar o Ricardo, mano Mano, mas tipo, não tem como, velho Ou tem que ruxar, ou tem que ficar assim Por que não mata todo mundo no Ricardo? Foca no nome Ricardo e todo mundo vai lá e bate no Ricardo Vai, ideia Todo mundo, bate na porra do Ricardo Tomei poção Tomei poção de força, vai Mata a porra do Ricardo Foca só o Nick Ricardo Vai, 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 vai Boa Vai, 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 mata, mata Foca o Ricardo Ricardo Nick verde, Ricardo Boa, boa Foca o Nick verde Foca o Nick verde Agora regaça, agora termina Procura o Ricardo pra eles não terem call Procura o Ricardo Voltando Pega o Ricardo, pega o Ricardo Só o Ricardo, só o Ricardo Ele tem level alto também, mano Tirar ele já ajuda Vou trocar o cara, vou trocar o cara Tropei Boa Nossa, quanto sete Só pega, só pega, só pega Só pega Os caras tão com Ender Pro aqui, que p*** essa Eu já tô full set de novo Foca no Ricardo de novo, mano O Ricardo vai morrer Vai, 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 continua Não para, não para Só o Ricardo Bate só o Ricardo Ele tá naquela porra e bate no Ricardo Bate no Ricardo, bate no Ricardo No meio, tá no meio Ele tá sempre no meio Tenta chegar no Ricardo É o Nick verde Bate em tudo quanto é o Nick verde Que vocês virem Tem bota, tem bota Ricardo vai morrer, o Ricardo vai morrer Foca, Ricardo Tropei um, tropei um ali Nossa, mano Esse fio mais sub Os caras tão me focando aqui Vai, vai, vai Foca, foca Vai, vai Na base inicial, guys Nossa, o cara tá batendo, hein Meu pai amado Tô focando o RASC aqui, esse combo Ih, os mascarados, mano Tô me focando, vai, os mascarados Vem, então Puta merda, velho Ricardo quebrou Ricardo quebrou Ricardo quebrou Ricardo quebrou Mata o Ricardo, mata o Ricardo Toma pote, toma força Vou matar o Ricardo Toma força Mata esse Ricardinho Mata esse Ricardinho Tomei também Nossa, mano Tem alguém na base Os caras protegendo muito o Ricardo Quando alguém chega perto Mata o Ricardo O moleque vai dropar ali O moleque vai dropar ali O moleque tá sem bota Só o Ricardinho Foca no Ricardinho Ele tá mais pra trás, guys Vocês não estão batendo no Ricardinho É o Nick verde É uma coisa mais fácil do mundo Eu tô na parede com o Ricardinho Vai, vai Foca no Ricardinho Quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou O Ricardo vai morrer Mata o Ricardinho Mata o Ricardinho Ricardinho sem apertura Alguém tá sem bota Tirei o Ricardinho da base Regaça o Ricardinho Sem capacete Botou outro Não deixa o Ricardinho voltar não Vai, regaça o Ricardinho Regaça, regaça Jogou no meio do Mascarado Vai Mano, vamos juntar Vamos juntar Reforma, reforma Base inicial Base inicial, mano Junto com os Mascarado Base inicial pra matar o Ricardinho Mano, a gente tem que fazer Outro set de poção, mano Outro rush do Ricardinho É, outro rush do Ricardinho Com poção Ó o Ricardinho Vai, foca o Ricardinho Ele veio Foca o Ricardinho Vai morrer Foca ele Com poção de força Os Mascarado não tão rushando Não tão, mano Então vai Pega o Ricardinho Quer pegar o Ricardinho? Pega o Ricardinho Então vai Rush o Ricardinho Vai, vai, vai Vai, vai O Ricardinho Ele fica sempre no meio Lá, mano Vai, acaba com esses Mascarado Chega Eles não tão ajudando Eles não tão rushando E corre Depois Ó Já já vira no Ricardinho Vamos tentar englobar a treta Só nós vamos ficar batendo Ah, o Ricardinho não sai de lá, mano Tem muito cara Tem 30 pessoas ali, velho Ah, mano Tá na hora Não, esses moleque não tô acrescentando em nada Não, não Pode matar Vamos matar e vamos terminar Mata tudo Mata tudo Mata tudo Bate em todo mundo Nessa p*** Matei, matei muito item Boa, boa Muito item Boa 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 Ó o Rock Skiller Vai, vai, vai Vai, mata o Dungrel então Acaba, acaba Joga o Dungrel lá em cima dos caras E vamos acabar Saca de pancada da VIX Pronto, acabou Vamos pegar os itens dele que a gente precisa Fazer bom uso dessas p*** Ó, fica um pouco longe só a rejeição Sai, sai, sai Não vem todo mundo, não vem todo mundo Os caras tão focando, os caras tão focando Os caras tão focando Os caras tão focando Os caras tão focaram hard, mano Os caras tão focaram hard, mano Os caras não focaram hard no meio aqui Polvo, polvo, polvo Polvinho, polvinho, polvo É, eles tão querendo me acabar logo comigo Só ruxar Só ruxar e matar Foca o Ricardo Foca só o Ricardo Foca só o Ricardo então, velho É, foca o Ricardo Foca o Ricardo Todo mundo vem tá batendo o Ricardo Que é verdinho Ele tá na parede, Ricardo não tá no parede Ai combo Nossa, esses caras não tão focando Nossa, agora eu tô doido, filha Só focando Sem pote é muito f*** Eles tão focando, mano Que c***, velho Caralho Polvo, polvo, spy Nossa, mano Tem muito tempo no domingo É, os caras vêm na seca É, então Os caras vêm Mas, mano, agora tem que dropar esses moleques Vamo dropar esses moleques que vieram Vamo dropar esses moleques que vieram Vamo dropar esses moleques que vieram Não tem nenhum Não tem nenhum Tenta usar uma Tenta usar uma aí pra dropar alguém Pra, tipo, ter... Pra ter combate O Cosmic O Cosmic O Cosmic Boa 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 p*** Isso que a gente precisava Isso que a gente precisava O Cosmic Ele aposta esses moleques, velho Os caras é muito rápido, velho Ó, cuidado, hein Os caras rusharam Os caras rusharam Os caras rusharam aqui Os caras rusharam aqui Os caras rusharam aqui na gente Ô, Igor Toma, pode chegar esses caras Já vei, já, calma Rafa, PT, Rafa, PT Foca esse cara aqui Ricardo, Ricardo aqui na gente Ricardo, Ricardo, Ricardo É que é muita gente Não adianta focar de muito negro Tem que dividir em dois grupos, mano É, junto Mata, mata, mata Mata, mata Grito Ah, quase É muita gente, tá ligado? Isso que é f*** Muita gente, velho Mas, divide aqui, fã Tá bom? Tá bom Vai combo MC Vai, vai, vai Ô, Berk Mano, perde a pote, não Mata alguém com essa pote Juta na parede, vai combo aqui, ó Perto da base antiga Todo mundo juta nele Quebrou O que? O caras rushou Não, foi Quebrou um capo aí Vai, vai nele, vai nele Vai, vai nele Ah, o Nuno Ah, o Nuno Ah, o Nuno Ai, foca, foca, foca Nuno, bota Nuno, bota Tô contra o Alan e o Ricardo aqui, velho Nossa, tem muito dele F*** 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 Matou, boa Drogo, linda Boa, boa, boa Boa, boa, guys Olha os mascarados Tá parado Tá todo mundo parado Quase que eu dropei mascarado Quase Ó, você tá faltando Aqui, ramo Aqui, mascarado Mascarado Boa Os cara indo, os cara indo aí Dropa o pote, dropa o pote Pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo Eu peguei a pote Vai, 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 toma pote ruxa Bora, bora, bora O item pode sobrar ali Tem um e um e um Não, só um Vamos tentar dropar mais algum pra Enfraquecer o Ricardo aqui É, vamo o Ricardo Puxe na esquerda, na esquerda E os macarados Ó, Rafa PT aqui Caramba, né Boa Icaratão É bonito É bonito Comi, comi, comi Icaratão sem capacete Ah, boa Ó esse branco, ó esse branco Mata esse branco Matou, matou Dropo, dropo Boa, boa, boa Dropo 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 o Raskin, mano. Fica perto do Raskin. Fica perto, mano. Olha o nick dele e fica perto. Vamos juntar, mano. Olha esse Alux sem bota. Vocês querem rejuntar. Alamo, 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 alamo. Matou, matou. Nossa, o cara. Você captiu. Vai, vai, vai. Vamos focar o Ricardo que acaba, mano. Vamos focar o Ricardo que a gente ganha esse bagulho. Vai, vai. Cadê o Ricardo? Aqui o Ricardo. Vai, crita o Ricardo. Assim que ele ficar sem armadura, crita ele, mano. Vai, vai, vai. Quebrou o capo. Só o Ricardo. Ele tá sozinho. Aqui o Ricardo. Ele tá indo lá pra onde os caras de máscara. Ó o Nuno, cuidado. João, você tá com o peito lindo, João. Mata o Ricardo. Sem bota, sem bota. O Ricardo tá indo pro sul. Lá no mascarado. Foca no Ricardo. Trava ele aqui. Trava ele nesse cantinho. Boa, boa, boa. Boa, p***. Eu tô de capo. Eu tô com um ciclo só. Eu tô de capo, tio. Eu tô de capo. Eu tô de capo. Matou o Nuno. Boa. Nossa, ele troca um monte de coisa ali. Eu tô de capo, tio. Que b***. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá de hacks. Aqui. Boa, boa, boa. Matou. Boa, boa, boa. Foca no Nick. Foca no Nick. Os caras tá correndo. Os caras não tão tão tão. Ele só vê o Nuno. Nuno quer? Comi, boa. Valeu. Henrique, Henrique, Henrique. Dropei, dropei, dropei. Dá cap, dá cap. Nossa, ele pegou esse paro. Ô, mano. Eu potei uma aqui, mas... Vai, mano. Vai regar, vai regar, vai regar. Henrique, vai morrer. Come ele, come ele. Botou o capa. Tá bugado no bloco, tá bugado no bloco. Eu vou botar minha velô. Vou botar minha velô pra grudar os caras. Gruda ele, gruda ele. Boa. Foca nesse Henrique. Foca nesse Henrique. Esse aí tá quebrado. Vem me escutar pra mim. Eu tô gravando um pouco. Grita, grita. Boa, boa. Henrique, quem precisa, quem precisa. Eu, eu, eu tô com 10. Eu tô com 10. Eu tô com 10. Vai, cadê tem um, tem mais. Vai no Henrique, vai no Henrique. O Henrique, o Henrique, o Henrique. Deixa eu tirar meu capacete e botar uma mascarada aqui. Olha aqui, Barry. Traz, Barry. Não vê que é possível. Esse Nix. Valeu, valeu, Henrique. Calma, foi tudo pro Barry, foi tudo pro Barry. Dá pra cancar suave. Pô, a tech do Ricardo foi, mano, destruída. Foi dizimada. Ó, gera, gera, gera. Boa. Não entra, não entra dentro. Boa, 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 boa. Tinha pote, tinha pote. Nossa, peguei pote. Ai, de força. O bro, o bro. Neon Master, Neon Master. Foca nesse Neon Master que ele tá quase morto. É, cuidado mesmo. Nossa, tá uma treta insana aqui no meio. Neon Master, vai morrer. Nossa. Morreu. Boa. Morreu, morreu. Brutalo. Tem mais um. Morreu, morreu. É nosso, GG. Prendeu. É nosso. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Boa. Ganhamos. Safe demais, hein, mano. Libera comando. Nossa, que delícia, velho. Boa. Parabéns, galera. Então, galera, essa daí foi a primeira guerra do nosso servidor Factions. Espero que vocês tenham gostado aí desse combate. Foi uma treta muito, muito, muito insana. Como foi o primeiro evento, não foi 100%, né, o que a gente esperava. Mas eu acredito que a próxima vez vai ser ainda mais top. Então, acompanha aí as novidades, porque vai ter guerra todos os domingos aqui no servidor, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa um likezão aí nesse vídeo se vocês curtiram. E eles se vêem no próximo episódio de Factions. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!